Fala rapaziada, Delivaldo Leão, começando aqui galera mais um vídeo, bora ir lá no centro da cidade 8 Galera se inscreva aí, ative o sino galera, dá as notificações, deixa o botão aí, vamos falar esse vídeo Bora ver se eu consegui gravar aqui esse ano, hoje Quando eu tentei gravar, não consegui A gente já vai dar uma aceleradinha aqui, galera, eu vou ficar com pressa Eu sou muito com pressa, mas eu não sei nem Eu vou ficar com uma volta que eu ia aqui Laudam-me, galera Porta a mesa aí, galera, essa joia Eu tava sentindo aí, galera, que o carro tava preso, né? E aí agora o escápio é o escápio O escápio do fogo atraso, galera, ele furou Aí agora parece que o carro tá mais solto, né? No caso tem duas opções Ou foi a bomba nova de combustível, né? Que eu troquei Ou foi o escapamento que tá furado, galera Eu achei que o carro tá mais lindo, entendeu? O carro pisa, ele tá mais perto, se dá O carro tá mais solto, né? Que eu tô aqui, né? Tem que ser óleo, galera Olha o carro aqui, pessoal A questão, né? Tem que ser óleo Tem que ser óleo, né? Esse cãozinho é coisa demais, né? Tem que ser óleo demais, ó Tem que ser óleo demais, ó Tem que ser óleo? Tá boa, tô pronto, né? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL